Oi galera, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês umas presilinhas divertidas, olha, para as meninas de plantão aí, e é facinho de fazer, então vamos lá? Essa é uma borboleta e um chapeuzinho. Então vamos para a nossa primeira primeira presilha. Eu usei a tampinha, esses coisinhas de kinder ovo que vem o brinquedinho, e para fazer as duas presilinhas, você pode usar essa outra partezinha aqui também. Então eu cortei, vou pegar um EVA marrom, vou esquentar ele com a chapinha, mas você pode fazer isso com ferro. Para facilitar, eu vou fazer nesse aqui marrom, nessa tampinha maior. Aí se você quiser, você faz os dois aqui, que depois te facilita você colocar do mesmo tamanho, tá? Ó, vou pôr aqui, vou medir. Esse vai ser uma presilinha de cupcake. O bolinho vai ser meio que de chocolate, mas aí você pode fazer rosa, pode ser tipo um bolo de morango, e vou passar cola aqui em volta, cola quente, mas você também pode usar cola instantânea. Esticar o máximo que eu conseguir. Vou passar cola aqui na lateral, e vou pôr um pedacinho de EVA com glitter, mas você pode usar um EVA de outra cor, um EVA sem glitter, uma fitinha de cetim, fica a seu critério, tá? Com uma ideia a gente faz um monte. Ó, pra fazer tipo como se fosse a forminha do bolinho, né? Vou pegar um EVA rosa, e vou fazer tipo um escorrido. pra poder tipo ser uma... um escorrido de cobertura de morango. Mas aí você pode pôr um bolo de morango, e fazer uma cobertura de chocolate, fica a seu gosto. Vou pegar um EVAzinho, um pedacinho do marrom que sobrou, um pedacinho do rosa. Vou emenda, colar. Depois de colar um no outro, você enrola, pra fazer tipo um... um docinho. Vou pegar um fiozinho do marrom, vou cortar bem fininho, pra tipo parecer granulado, sabe? Mas eu tô falando todo tipo, tipo, tipo... Tô chata, né? Feito isso, eu vou usar esse botãozinho aqui, que é um botão em formato de lacinho. Mas se você não tiver, você pode fazer o lacinho mesmo, de fita de cetim. Ou de um lacinho também de... de EVA mesmo. Vou pôr umas gotinhas de EVA, de cola quente nesse EVA, que vai fazer o escorrido. Vou colar aqui em cima. Vou cortar esse docinho no meio. Vou escolher o mais bonitinho, acho que esse aqui ficou mais bonitinho. Vou pôr cola quente em cima e vou pôr ele bem no topo, ó. Bem assim. Agora eu vou vir com bem pouquinha cola quente, que poderia ser com cola instantânea, que ficaria mais delicadinho. Mas como eu não tenho, eu vou usar só um pinguinho de cola quente pra ir colando os brigadeiros, os granulados. Bem assim. Ó. Ficou igualzinho os dois. Vou passar um fundo aqui, aqui eu fiz vermelho, mas eu... Esse daqui eu fiz marrom. Usei um pedacinho do marrom que sobrou também. Vou cortar ele, colar ele no marrom e tirar o excesso. Vou colar. Reparem no lacinho, vou pôr o lacinho pra frente. E vou colar a presilha no docinho, ó. E ficou assim. Para esse outro projeto, você vai precisar das fitas de cetim cortadas nesse tamanho que está anotado aí. Uma de 5, uma de 9 e a outra de 13. Você pode colocar a maior, a menor, assim. E queimar. Queimar e dar uma apertadinha. Vou usar outra presilha. E aí, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar grudadinho. Ou você tem, ó. Vou fazer... E você vai fazer isso duas vezes. Ou você tem a opção de colar com cola quente, ó. Vem grudando a menor, a média e depois a maior. Pra formar a asinha da borboleta. Ó. E é só colar. Ou queimar no fogo também e dar uma apertadinha também, ele gruda, tá? Vou fazer com cola quente pra vocês. Bem rapidinho. E você vai fazer dois dessa. Porque dois pra fazer as duas asinhas. Feito isso, você vai pegar um pedacinho de EVA preto, ou marrom, que você tiver. Fazer as anteninhas da borboleta. Vai colar uma asa na outra. Depois de colada uma na outra, você vai pôr ela sobre o prendedor. Dá uma ajeitadinha. E pronto. Ficou... Um prendedorzinho de borboleta. O segundo projetinho, que é o de chapéuzinho, você vai usar o molde de uma tampinha de garrafa. Corta o redondinho da tampinha de garrafa. E aí você vai pegar o EVA de mais ou menos meio centímetro. E vai passar cola nele o suficiente que dá pra você fechar, deixando uma abinha do chapéu, ó. Deixar a abinha do chapéu o suficiente que dá pra você fechar. Daí você corta. E aí ele fica assim, ó. Você vai pegar essa parte aqui. Vai passar cola quente ou cola instantânea. E vai virar pro lado de baixo do EVA assim. E vai recortar. Vai ficar assim. Você faz um lacinho de EVA, que nem eu fiz. E prega no chapéuzinho. E aí é só pôr o chapéuzinho também no prendedor. E aí fica assim. Olha que gracinha e que delicadeza. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Beijo, deixe seu like. Se inscreva aí. Beijo, até a próxima. Fui, galera!